O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás Nós fomos, não encontramos ninguém Nós voltemos com uma baita de uma reiva Da outra vez, nós não vai mais Não faz mar O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás Nós fomos, não encontramos ninguém Nós voltemos com uma baita de uma reiva Da outra vez, nós não vai mais No outro dia, encontremos o Ernesto que pediu desculpas Mas nós não aceitamos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Mas você devia ter ponhado um recado na porta Oi turma, não deu pra esperar, duvido que isso não tem importância, não faz mal O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás Nós fomos, não encontramos ninguém Nós voltemos com uma baita de uma reiva Da outra vez, nós não vai mais No outro dia, encontremos o Ernesto que pediu desculpas Mas nós não aceitamos, mas nós não aceitamos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Mas você devia ter ponhado um recado na porta Oi gente, não deu pra esperar, duvido que isso não tem importância, não faz mal O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás Nós fomos, não encontramos ninguém Nós voltemos com uma baita de uma reiva Da outra vez, nós não vai mais Não faz mal O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás